Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, Ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra do Senhor que foi proclamada com alegria. É a palavra de Deus que nos salva, nos cura. Isso, pode se sentar agora, por gentileza. Repita depois do padre, por gentileza. Eu. Eu. Prometo. Prometo. Eu não vou dormir, não me lia. Não vou dormir, não me lia. Diga para quem está do seu lado, promessa é dívida. Quis começar com isso porque segunda-feira, com esse calor, depois do almoço, não é brinquedo, né gente? Mas que maravilha, eu estou muito feliz de poder presidir essa Eucaristia com você que está aqui, com você que está em casa. Também mais uma vez quero agradecer, fazer memória, lembrar aqui, melhor dizendo, do padre Welleson que por tanto tempo presidiu essa missa tão bem, né? E um grande amigo, um grande irmão, foi transferido para a Canção Nova em Portugal. Daqui uns dias já está indo, se Deus quiser. Esse processo de visto, todas essas coisas que demoram um pouquinho, né? Mas gente, nós estamos celebrando a missa das famílias. Presença também, mais uma vez faço aqui menção do padre Egídio. E como é bom a gente poder rezar pelas nossas famílias. Você sabe que um dos maiores bens que Deus nos deu para cuidar nessa vida, um dos maiores dons, é a nossa família. Você sabe que no mundo espiritual existe um critério para você ver o que verdadeiramente é importante. Veja bem, Jesus disse que a árvore que produz fruto, muitas vezes incomoda, muitas vezes chama a atenção das pessoas, né? Ninguém atira pedra numa árvore que não produz fruto. Então, quando a gente olha para a sociedade e vê o tamanho do combate que existe contra a família, o tamanho da luta que existe contra a família, para destruir a família, biblicamente falando, fundamentada na Bíblia, segundo o que a Sagrada Escritura ensina, existe um combate. A gente percebe o quanto que a família é importante, porque o mal, o inimigo, esse mundo cruel, não perseguiriam algo que não tivesse valor. Não perseguiriam algo que fosse irrelevante. Deus deseja que nós lutemos pelas nossas famílias. Você é aqui, você é em casa. Deus deseja que você lute pela sua família. Ai, padre, mas minha família é difícil. Olha, não existe família no mundo que não tenha dificuldade. Infelizmente, nós, na nossa sociedade, nós vivemos sob o influxo de muitos mitos, né? É o mito da criança angelical, né? Chega um bebezinho, todo mundo ri. Ai, é um anjinho. Mas vai o pai e a mãe no dia a dia, né? Na hora que pega os dois, três anos, a criancinha fica abusada. Desobedece o pai, joga as coisas na cabeça da outra criança. Ou seja, é um ser humano em formação, não é um anjo. A sua esposa não é um anjo. É, padre, já descobri. Já vi. Sobretudo quando acorda, paga aquele cabelo, aquele tamanho, parece mais uma leoa. As famílias da gente são imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Nós temos defeitos. Seu marido tem defeitos. A sua esposa tem defeitos. Seus filhos são pessoas normais. Nós somos fracos. Nós somos frágeis. Mas isso não anula a beleza da família. Isso não anula o projeto de Deus que é a família. A família é um grande projeto de Deus. A família é a célula mater, a célula mãe da sociedade. A família, se você destrói a família, você destrói tudo. É isso que os neomarxistas tentavam fazer, depois da queda da cortina de ferro, depois que o comunismo faliu, ruiu em muitos lugares. Chegaram a essa conclusão. Olha, nós não vamos destruir esse sistema, enquanto nós não destruirmos os valores cristãos, judaico-cristãos, enquanto nós não destruirmos a família. E olha, eu digo para você, nós estamos numa batalha tremenda. E tem muito jovem por aí que vê videozinho na internet, me perdoe, ou que foi instrumentalizado por uma educação ideológica nas escolas. Nas escolas se ensina tudo. quer se ensinar as crianças com seis anos sobre coisas da vida sexual. Quem tem que ensinar sobre sexualidade é pai e mãe, não é escola, não. É o pai e a mãe que tem que ensinar. Mas é uma manipulação, sabe? É uma manipulação. E veja bem, isso aqui atenta contra a liberdade constitucional que você tem. Nós, no Brasil, nós temos uma liberdade constitucional. Liberdade de crença, liberdade para educarmos os nossos filhos. Agora você vê que às vezes o pai e a mãe acreditam numa coisa, tem valores, mas a criança vai para a escola e começa uma lavagem cerebral totalmente contrário ao que o pai e a mãe ensinam. E o pai e a mãe tem que aceitar. Sabe? A gente precisa entender que a família é sagrada, mas nós estamos debaixo de um combate. Nós estamos travando uma guerra. Esses dias eu fui à tarde, eu estava num dia livre, num dia de folga. O padre também tem folga, viu? Não é no domingo, que é o dia que a gente mais trabalha, mas geralmente na semana a gente tem um dia de folga. E eu fui com o padre ao shopping e lá ele falou, padre, vamos comigo ao cinema? Eu falei, vamos, vamos sim. Era quatro e meia, cinco da tarde. Gente, o filme, eu fiquei admirado. E você sabe o que é cruel? Que o adolescente, o jovenzinho, ele não vai ter os mesmos conceitos, o mesmo instrumental cognitivo e conceitual conceitual de um adulto para julgar a realidade. Por quê? Porque o cérebro dele ainda está em formação. Mas, em primeiro lugar, esse filme era um filme de super-herói. O grande vilão desse filme era Deus. O Deus lá do filme, sabe? Quem entende a metáfora já percebe. E todo mundo que seguia o Deus nesse filme era fundamentalista, era ruim, queria matar os outros, não prestava. E os super-heróis, o modelo dos super-heróis, eu não vou nem entrar em detalhes, mas vocês já estão me entendendo. Eram totalmente o contrário do que a Bíblia ensina. O modelo de família era totalmente o contrário do que a Bíblia ensina. Sabe? E as pessoas falam, não, padre, mas a gente tem que abrir a cabeça. Será que nós somos tão inteligentes assim? Por que há dez anos ninguém pensava isso e hoje todo mundo está pensando que tem que ser assim? Será que a mídia, as séries, a internet não está manipulando eu e você e fazendo a gente pensar o que eles querem que a gente pense e a gente ainda está assumindo, brigando por isso e achando que somos inteligentes? Existe uma luta, uma manipulação. Tudo bem se eles querem acreditar nisso, acreditem, mas não manipulem as nossas crianças. Isso é desonesto. A criança precisa escolher. E quem tem que educar sobre valores é o pai e a mãe. Só que o pai e a mãe, depois que inventaram o celular, ainda, que é um aparelho fantástico, mas que muitas vezes é mal, é subutilizado, é utilizado para trazer tanta coisa para a cabeça do jovem. Sabe? E eu não estou menosprezando você, o jovenzinho adolescente que está aqui, a sua capacidade de raciocínio, não. Eu sei que você é inteligente, só que existem coisas, filho e filha, que você ainda não consegue perceber porque você é muito jovenzinho. Sabe? E você, o jovem, ele tem essa coisa de assumir, não falar o que é isso, é isso. Mas, mais uma vez, eu penso, por que há 10 anos ninguém pensava assim e agora, depois que começaram a socar valores contrários à família, à religião, à Bíblia, nas escolas, nos filmes, nas séries, todo mundo está pensando assim. Será que você é tão inteligente como você pensa ou será que você está sendo manipulado e está sendo um fantoche na mão dessa mídia corrupta, muitas vezes? Sabe? Que só quer falar coisas que não... Parece que tem canais de televisão que existem para falar o contrário do que está escrito na Bíblia. Ou será que Deus está errado? Ou será que Deus se equivocou? E a gente tem que servir a esses pseudo-deuses aí, desses canais que vão morrer daqui a 10, 20 anos. Eu quero seguir um rei que não morre, que é Jesus Cristo, que ressuscitou. Agora, quem quer aplauso desse mundo fica seguindo essas ideologias aí, vazias. Gente, quando eu vi aquele filme, o modelo de família que o filme apresentava, eu sou um adulto. Sabe? Dei as minhas cabeçadas na vida, sobretudo na adolescência. Dei. E por isso que eu tenho autoridade para falar, viu? Você que é jovenzinho, ah, o que esse padre sabe da vida? Eu, infelizmente, com 11 anos, comecei a usar droga. 11 anos de idade. Na minha cidade, na época. Já contei meu testemunho várias vezes. Por causa de amizade, por causa de música que eu ouvia. Comecei a ouvir rock satânico, achava que sabia tudo. Porque, assim, o adolescente jovem, ele acha que ele sabe tudo, né? Não os que estão aqui, claro. Costume a minha garganta. De outros lugares, assim, de outros estados. Não é verdade, pais e mães? Sim ou não? Sei, né? Ai, padre, você está me entendendo. A mãe está suspirando. Alguém que entende o que eu estou passando. Comecei a usar droga com 11 para 12 anos. Era grandão, já sempre fui alto, né? Andava com o pessoal mais velho. Comecei a ouvir rock satânico. E achava que sabia tudo. Só que o que acontece? Eu fui experimentar, só que o vício não perdoa. Com 12 para 13 anos, eu já estava viciado. Com 12 anos, eu comecei a chorar cocaína. Depois, comecei a beber de tudo que você imaginar. Usei tudo quanto é tipo de droga. Eu estou falando da minha história. Então, não estou falando de algo que eu acho porque eu sou um preconceituoso, não, tá? Eu estive lá. E meus amigos começaram a morrer. Uns com overdose, outros de acidente. E com 15 anos, eu já achei que eu ia morrer. Entrei em depressão. Entrei em coma por causa de droga. Fui expulso de coisas que eu gostava. De escola. Da escola por causa das drogas. E graças a Deus que eu tive uma família. Graças a Deus, eu tive uma mãe que rezou por mim. Graças a Deus, eu tive um pai que não desistiu de mim. Graças a Deus, eu tive uma família que era o lugar para onde eu poderia voltar. Porque senão eu teria morrido nas drogas. Como muitos dos meus amigos morreram. Sabe? E a minha mãe começou a rezar por mim. Começou a lutar por mim. E quem tem filho na droga sabe que não é fácil. Sabe a batalha que é? Quem está na droga acaba mentindo muito. Acaba fazendo muita falcatrua. E eu era muito tranquilo. Eu simplesmente plantava maconha no jardinzinho da minha mãe no fundo de casa. E ela falava, o que é isso que você tanto rega, meu filho? Não, mãe, é uma flor aí que veio da Índia. Tadinha. Ela nem imaginava. Mas é. Por quê? Porque eu não conhecia Deus. Eu não conhecia Jesus. Era por isso que eu fiz tudo isso. E eu fiz muito mal para mim mesmo. E para muitas pessoas, infelizmente. Vivi muitos namoros errados, relacionamentos errados. Mas eu era uma criança. Olhando para trás hoje, eu tenho 39 anos hoje. O que eu sabia da vida? Nada. Só que esse mundo não perdoa. Ele quer os seus filhos. Esse mundo quer destruir os nossos filhos. Quer destruir as nossas famílias. Então, quando eu falo para você, jovenzinho, adolescente, eu sei do que eu estou falando. Porque eu fui manipulado pela moda da época, pelo rock satânico. E sempre é assim, aquelas pessoas bonitas, aqueles jovens bonitos nos vídeos. Sabe? Ai, está todo mundo acreditando nisso. Por que eu não vou acreditar? Porque você é um jovem de Deus. Um adolescente de Cristo. Você não vai na onda. Você vai remar contra a maré. Você vai ser de Jesus. Você não vai deixar destruir a sua família por causa de modinha da internet. Você vai ser diferente. Porque Deus está levantando uma geração de jovens nas nossas famílias que não vão ter vergonha de buscar a santidade. Que não vão ter vergonha de lutar para obedecerem a Cristo. Que não vão ter vergonha de lutar para fazerem a vontade de Deus. Mas existe uma batalha contra a nossa família. Existe uma ideologia presente nas músicas, nas séries, nos jogos, na literatura. Sempre parece que daqui a uns dias você tem que pedir perdão por ser cristão. No meu caso, perdão por ser homem, perdão por ser padre. Ué, tudo bem, a gente tem que respeitar todos. Mas eu também, nós também exigimos que nos respeitem. A gente tem que respeitar todo mundo. Mas que respeitem o meu direito de acreditar em Jesus Cristo. Que respeitem o meu direito de acreditar na Bíblia. Porque é isso, a Constituição Brasileira nos dá liberdade religiosa. Mas você sabia que já tem um movimento no mundo? Eu conversava com um juiz de direito esses dias, muito entendido, que me dizia. Tem um movimento no mundo, mundial, para suprimir das constituições dos países o direito da liberdade religiosa. Porque estão fundamentando juridicamente, dizendo que é um direito preconceituoso. Então, eu não tenho mais o direito de acreditar em Deus. Daqui uns dias nós não vamos mais ter o direito de dizer que a gente acredita na família do jeito que Deus revelou na Bíblia. Sabe, tudo bem se vive de outra forma, se acredita em outras coisas. Louvado seja Deus, que viva. Mas que ninguém venha roubar de nós o direito de acreditar em Cristo. E de viver a família dos moldes de Deus. Do jeito que Deus pediu para que nós vivêssemos. Claro, com os desafios, com lutas. Mas não desista da sua família. Não troque a escolha de Deus sobre você e sua família por aprovação. Porque é isso. Tem gente que não quer pagar o preço da desaprovação. Porque muitas vezes, para acreditar em Deus, nós seremos desaprovados por esse mundo. Nós seremos desaprovados pelo politicamente correto. Sabe? E veja bem, você viu que o evangelho de hoje, no dia de São Francisco de Sales. Ele está trazendo a passagem na qual, tem tudo a ver com isso que o padre está falando. Na qual Jesus foi profundamente atacado por aqueles fariseus, os mestres da lei. Que diziam que ele fazia coisas boas, porque o diabo estava agindo nele. E Jesus disse que esse era o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É, o catecismo ensina, o catecismo da igreja católica. É você não aceitar deliberadamente a salvação de Deus, manifesta em Jesus Cristo. Sim. Mas também, veja bem filho, filha. O pecado contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo aquilo que é de Deus. É você atribuir o bem ao diabo e buscar o bem no inimigo. E atribuir ao mal aquilo que é de Deus. Mas Jesus nos dá uma explicação fantástica aqui, que vem ao encontro daquilo que nós estamos refletindo aqui sobre as famílias. Jesus disse o seguinte, olha, vocês acham que eu estou expulsando os demônios das pessoas opressas ali, oprimidas, possessas pelo inimigo, impulsionado pelo príncipe dos demônios, Beuzebú? Não, não, eu não estou fazendo isso. Porque todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. O que Jesus está nos ensinando? Gente, é preciosíssima essa lição. Que a fórmula da destruição se chama divisão. Quando a divisão entra, a família começa a ruir. E você sabe que o diabo, do grego diabolos, quer dizer aquele que divide, o divisor. A principal obra do inimigo é dividir. Só que ele é tão atroz, é tão ardiloso, porque a obra dele é dividir. Mas o mal se une para ser eficaz, para trabalhar em bloco e para destruir o bem, para destruir as pessoas. Quando você lê alguma coisa sobre exorcismo, por exemplo, eu lembro quando o padre Rufus vinha pregar aqui aquele grande exorcista, eu tive encontros com ele várias vezes, o padre Rufus ensinava que existem hierarquias também. Uma hierarquia muito bem fundamentada, muito bem estabelecida nos demônios, nos espíritos malignos. Eles são organizados, eles agem em unidade para provocar o mal. Mas o inimigo é o divisor. E Jesus está ensinando no evangelho, olha, todo o reino dividido contra si mesmo vai ser destruído. Por isso que eu não estou agindo em nome do inimigo. Porque o inimigo não expulsa o inimigo. Aí Jesus usa a metáfora, olha, se alguém entra na casa de um homem forte para roubar essa casa, esse homem que invadiu a casa precisa ser mais forte do que o dono da casa. Se ele não for, ele não vai conseguir amarrar o dono da casa e roubar os seus bens. Então Jesus está dizendo, olha, aqui está presentificado em mim Deus. Eu sou Deus. E gente, quantas famílias divididas por aí? É ou não é verdade? Quantas pessoas divididas? Você sabe que eu gosto muito da metáfora. Quem gosta de assistir aqueles vídeos ou canais que mostram os safários na África, as vidas dos animais, entende o que eu estou falando. Eu gosto muito de assistir isso, né? E esses dias eu estava vendo um desses documentários sobre a vida dos animais selvagens e eu gosto muito do leão, né? O leão é um dos símbolos de Jesus, mas também em alguns momentos da Escritura ele é atribuído como um símbolo do mal, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz O inimigo ruge como um leão ao redor dos cristãos procurando a quem devorar. Resistir-lhes firmes na fé. E você sabe que o leão é um animal, além de muito forte, muito robusto, muito bonito, né? A gente brinca quando a pessoa está com o cabelo desarrumado, parece uma juba, né? Mas a juba do leão parece que ele faz chapinha todo dia cedo, né? É ajeitadinha, né? Você já viu um leão? Tomara que você não encontre pessoalmente um leão por aí, né? Porque não vai ser uma boa coisa. Mas eu lembro, o leão é um bicho assentado, né? É um gato crescido e forte, né? A mordida do leão é capaz de quebrar um osso, tanta pressão que tem aqui na sua mandíbula. E eu estava vendo esse documentário, a forma como o leão ataca. E você sabe que o leão, quando ele vai atacar, por exemplo, uma matilha de lobos ou um rebanho ali de ovelhas. Eu não me recordo os coletivos de todos os animais, né? Esses dois estão mais na mente. Um rebanho de ovelhas. Como que o leão faz? Ele chega como um gatinho, como quem não quer nada. Vai tentando passar desapercebido e vai só olhando. Olhando o rebanho. E o leão logo procura a ovelha que está mais fragilizada. Aquele ver que está mancando. Ou aquela ver que é mais sem noção. Mais assim, esquecida. Todo grupo humano de animal tem uma pessoa que é mais voada. É ou não é, né? Aquela pessoa que parece que morreu e esqueceu de deitar. Você sai com a pessoa para almoçar, depois de meia hora, meia, você fala assim. O que você quer comer? Hã? Comer? Não, nós estamos aqui jogando bola. Claro que quer comer, né? Mas sempre tem aquela pessoa mais devagar. Aquele leãozinho, aquele do rebanho a ovelha mais devagar, né? O leão vê qual é a ovelha mais fraca. E o leão vai sondando, sondando, sondando. De repente, do nada, ele parte para cima do rebanho e começa a correr. E ele é tão inteligente que ele corre de um jeito para separar o rebanho. Às vezes ele corre meio serpenteando assim, S, né? Porque se o pai do rebanho vai para cá, o pai do rebanho vai para lá e assim ele vai separando. E quando ele separa o rebanho, ele vê a ovelha que é mais fraca, o lobinho que é mais fraco. Fraco vai, ataca e devora. E essa é uma metáfora para nos entender o mecanismo da tentação. E para nos fazer entender, desculpa, o mecanismo da tentação. E para nos fazer entender também, filho, filha, você aqui, você em casa. A forma como muitas vezes o mal age na nossa vida. Quando o inimigo quer destruir uma família, ele começa dividindo. Divide o esposo e a esposa. Eles estão até debaixo do mesmo teto. Mas o coração está longe. Eles não conversam mais. Quando conversa é só para falar de conta. Só para falar de problema. Eles não são mais amigos. Porque veja bem. Existe um livro muito interessante que eu não vi ainda no Brasil. Mas que se chama Sete Princípios para o Matrimônio Dar Certo. Que é de um grupo de estudiosos da Universidade de Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos. Que eles estudaram por mais de 30 anos vários casais. Eles tinham aquilo que eles chamavam de Lab Love. Laboratório do Amor. E eles colocavam, davam uma soma de dinheiro para o casal. E colocavam o casal ali para passar um tempo naquele laboratório. Filmado, como se fosse um reality show. Um Big Brother da vida. E eles iam filmando e os psicólogos, os psiquiatras iam anotando. O comportamento dos casais. O que dava certo, o que não dava. Depois de vários anos de pesquisa, eles publicaram esse livro. Acho que é o Daniel Gatman, se eu não me engano o nome dele. E eles fizeram, estudando por 30 anos, eles descobriram que para um casamento dá certo. Seja pessoa cristã ou não, tem que ter sete princípios. Eu não vou falar dos sete hoje, que não dá tempo. Mas como eu vou estar na missa das famílias, eu volto falando outros dias. Mas um dos princípios, para um casamento dar certo... E olha, veja bem, aqui não é doutrina, não é achismo. Os caras são médicos que estudaram casais por 30 anos. E eles chegaram num ponto que hoje, com os dados que eles têm, são dados, é pesquisa. Eles veem um casal, observam por um tempo e já falam se vai dar certo ou se não vai. E eles têm a margem de acerto de 92% a 96% do que eles predizem. Não é predizem pensando positivo, não, não. Eles têm dados. E um dos principais, o primeiro princípio, um dos principais para um casamento de sete, sabe qual é? A amizade. O casal tem que ser amigo. O que é ser amigo? É ser parceiro, é ser companheiro. E ele, num livro dele, que se chama, como eu disse, não tem ainda em português, Seven Principles for Making a Marriage Work. Uma coisa assim, o nome do livro. Para fazer os sete princípios, para fazer o casamento dar certo, né? Ele contou o testemunho de um casal, que o homem não gostava muito de ir na igreja. Mas para a mulher dele era importante ir à igreja. Então, todo domingo ele colocava a roupa de igreja e ia à igreja. Porque para a mulher era importante. E ele foi se envolvendo, aos poucos, né? E esse mesmo casal, dizia ali, o médico que escreveu, o autor, a mulher nesse casal, ela não era muito ligada à família. Sabe aquelas famílias que não tem? Ela veio de uma família que não tinha muito essa coisa de passar o dia das mães juntos, passar a Natal juntos, lembrar data de aniversário. Tem família que é mais desligada, né? Só que para ele, família era muito importante. Então, ela fazia um esforço para visitar a sogra. Ela fazia um esforço para comprar presente e mandar para a sogra. Coisa que ela não costumou fazer nem para a mãe. Mas por quê? Ela disse para o pesquisador ali, para o médico. Porque é importante para o meu marido. Porque nós somos amigos. E eles tinham dificuldades? Claro que tinham. Eles tinham brigas? Tinham problemas? Claro que tinham. Mas, quando vinha a dificuldade e se colocava na balança, o lado bom pesava mais que o lado ruim. Porque tinha um desencontro? Tinha. Mas tinha uma amizade por trás. Um companheirismo. Olha, eu nem gosto de fazer tal coisa, mas eu vou fazer por você. Olha, eu não gosto de tal coisa, mas por você eu vou me sacrificar. Claro, não é uma coisa unilateral. É uma via de duas mãos. Ela fazia, ele fazia. E esse médico disse que eles nunca tinham percebido isso. Mas que eles tinham uma amizade. Porque, veja bem, você jovenzinho que casa aí, acha que agora eu casei. Vai ser só todo dia. Timidade. Deixa quem tem 20 anos de casamento falar com você. Todo dia 10, 10 vezes. Só se for o dia 10 de cada mês. Porque chega uma hora. Quando a esposa tem filho, por exemplo, depois ali. Não é só isso que sustenta uma relação. O sexo é importante, é lindo, é abençoado por Deus, claro. Mas não é só isso. Chega uma hora que cansa. Cansa, tudo cansa. Mas quando tem amizade, o amor por trás. O casamento vai pra frente. Você é amigo da sua esposa? Eu sei, rapaz. Eu também sou homem. Às vezes é difícil. Ai, padre. Às vezes ela quer falar demais. Escuta, abençoado. Ai, padre. Às vezes ele não fala nada. Fica só assistindo. Dá um tempinho pra ele refrescar a cabeça. Ele tá brincando com a caixinha do nada. Ele já volta. Ou seja, a gente tem que ser parceiro, gente. Eu não tô estereotipando. Eu sei que tem mulheres que têm comportamentos X e homens que têm comportamentos Y. Nem todos são iguais. Não tô estereotipando, dizendo que homem é só assim, que mulher é só assado. Tô dando exemplo. Talvez é a mulher que é mais quieta e o marido que fale mais. Mas a gente precisa aprender a favorecer o que une, sabe? A comunhão. Por quê? Porque como Jesus diz no evangelho, o inimigo vem pra dividir. E o reino dividido é destruído. O reino dividido contra si mesmo, ele não prevalece. Então, claro, eu vou trabalhar esse conteúdo desse livro, desses princípios, posteriormente? Vou trabalhar, mas eu adianto pra você. O primeiro princípio pra fazer um casamento dar certo é a amizade. Como eu disse, o sexo é importante, o passeio é importante, a beleza é importante. Mas vai chegar uma hora que a beleza da sua digníssima vai ficar ausente. Vai ser só a beleza interior. Aí você tem que virá-la do avesso, né? Vai ser uma hora que a beleza do seu digníssimo vai ser difícil de encontrar. Mas não é só isso. Claro, beleza que eu quero dizer assim, no sentido de juventude, né? Vai ficar uma senhora muito bonita, que nem as que estão aqui. Um senhor muito bonito, que nem os que estão aqui. Mas é diferente. Mas se tem amizade, se tem, sabe, essa cola que une. Marido e mulher precisam conversar. Não é só monólogo. Porque tem gente que fala, eu converso. Mas você ouve também ou não? É preciso ouvir o seu esposo. Ouvir a sua esposa. É tão triste, gente, que nós como padres, às vezes eu escuto pessoas, que chegam em mim e falam, padre, minha mulher me abandonou. Mas hoje eu vejo que fazia 20 anos que ela vinha falando para eu mudar tal coisa. Eu não mudei. Mas, meu amigo, não era tão mais fácil você dar atenção para ela antes? Você vai esperar perder tudo para acordar, para valorizar? Às vezes o inimigo está dividindo o seu casamento. Tem diferença? Tem diferença. Graças a Deus. Pensamos diferente. Você tem que ter autonomia em uma relação. Não pode ser um fantoche? Claro. Tem que saber se impor em algum momento. Mas, gente, não dá para ganhar sempre. Às vezes nós temos que dar um passo para trás para dar cinco para frente depois. Quem não sabe perder, perde sempre, sabe? É preciso saber perder. O inimigo está destruindo as famílias, dividindo. Pai, filho, filho e pai. Ai, padre, eu não aguento mais o meu pai. Ele me cobra muito. Ele é muito retrógrado. Se ele te cobra, é porque ele te ama. Sabe? Eu fico imaginando. Eu sou padre. Mas, com essa minha história que eu te contei. Que, graças a Deus, Jesus me libertou através da oração da minha mãe. Eu venci as drogas. Vim para Deus. Encontrei uma vocação linda. Sou muito feliz. Mas, se eu não fosse sacerdote e fosse pai, tendo vivido tudo o que eu vivi, com certeza, não que eu seria suficiente, super protetor, eu pediria a Deus sabedoria. Mas, com certeza, eu tentaria poupar a minha filha, ou meu filho, se eu fosse pai, de viver o que eu vivi. Porque eu estive nas drogas, eu perdi amigos, eu quase morri. Você acha que eu quereria que a minha filha vivesse isso? Claro que não. Então, se o teu pai está te blindando, é porque ele está vendo coisas que você não vê. Confia no amor do seu pai. Ele não quer te roubar a sua liberdade. E, se for demais também, um dia você vai conversar com ele, ele vai pedir para Deus te dar sabedoria, para dizer para ele, ó pai, eu preciso de um pouquinho de ar para respirar. Mas, não é dividindo e ficando revoltada, filha, filho, não quero mais saber do meu pai, da minha mãe. Não, não. O inimigo, quando ele quer destruir, ele separa o rebanho. E pega o mais fraco. Como o leão. Então, é preciso não deixar a mágoa dividir a nossa família. Você que está magoado com a sua mãe, com o seu pai, é hora de perdoar. Pede a Deus a graça de perdoar. Você que está magoado com o seu irmão, com a sua irmã, quantos irmãos brigando por causa de herança, que não conversam mais por causa de herança. Sabe? E por tantos outros motivos, né? Quantos filhos e pais brigados, quantos esposos brigados, irmãos brigados, primos brigados, não deixe a tentação dividir a sua família. Porque se você permitir a sua família, vai cair. Tem dificuldade? Tem mágoa? Tudo bem. Pede a Deus a graça de perdoar e vá para frente. Porque chega uma hora também, ai padre, eu só vou perdoar se o meu marido vir aqui ajoelhar e falar que ele está arrependido com a minha esposa, falar que ela fez errado. Talvez isso aconteça, mas talvez não aconteça. Porque cada um tem um jeito de pedir perdão. Tem pessoas que têm temperamentos diferentes. Talvez ele está pedindo do jeito que ele sabe e você está querendo que ele peça do jeito que você sabe expressar o pedido de perdão. Mas acolha o pedido de perdão que ele está fazendo do jeito que ele consegue, que ela consegue e vira a página. Às vezes nós temos que somente virar a página e ir para frente, gente. Não tem o que fazer. Ai, mas não devia ter acontecido. Aconteceu. Você vai ficar parado nisso até quando? Lambendo as suas feridas. Ai, mas não devia ter traído. Mas traiu. E aí? Vai deixar essa traição ser definitiva e destruir a sua família? Não. Levanta a cabeça, perdoa, recomeça. Caiu no pecado? Seu pecado não é maior que o amor de Deus por você. Não é maior que a misericórdia de Deus. Levanta. Deus está te chamando. Recomeça e vai para frente. Amém? Vamos aplaudir o Senhor que nos reuniu aqui. É o nosso Deus maravilhoso. Pode ser mais forte. Ele é o Senhor. E vamos ficar em pé agora. Nós vamos cantar, rezar juntos. Todos os meninos prepararam uma canção boa para nós rezarmos. Mas antes até de nós cantarmos, isso, dá uma espreguiçada assim, se você está meio com sono, né? Esse horário é cruel. Mas graças a Deus já está armando chuva, né, gente? Já está dando uma refrescada, né? Louvado seja Deus. Se você está com calória, é que você não usa essas roupas aqui de padre, senão você ia ver. A gente usa essa roupa e fica debaixo dessa luz forte aqui que é para espiar os pecados dos filhos. Brincadeira. É a nossa roupa mesmo, que é linda, mas esquenta. Não dá para negar. Quero convidar você agora. Levanta os seus braços, por gentileza. Levanta assim os seus braços. E pede comigo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Mais forte. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem reconstruir a minha casa. Vem reconstruir a minha casa. Vem restaurar a minha família. Vem restaurar a minha família. Só em ti, Espírito Santo. Só em ti, Espírito Santo. A minha alma tem repouso. A minha alma tem repouso. Só em ti eu encontro a paz. Só em ti eu encontro a paz. Levanta bem os seus braços e diga Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu te peço Espírito Santo. Eu te peço Espírito Santo. Batiza-me agora. Batiza-me agora. Enche-me agora. Enche-me agora. Enche o meu coração. Enche o meu coração. Transforma Espírito Santo. Transforma Espírito Santo. a minha maneira de pensar, os meus valores, me faz compreender, profundamente, tudo o que eu ouvi aqui, vem Espírito Santo, cura o meu coração, de todas as mágoas, ressentimento, divisão, vem Espírito Santo, liberta a minha família, de toda divisão, de toda divisão, liberta os meus relacionamentos, liberta os meus relacionamentos, de toda divisão, liberta a minha casa, liberta a minha casa, de toda divisão, Espírito Santo de Deus, batiza-me agora, batiza-me agora, lava-me agora, vem me desintoxicar, vem me desintoxicar, de toda ideologia, de toda ideologia, contrária ao Evangelho, contrária a revelação bíblica, contrária a revelação bíblica, contrária a fé cristã, contrária a fé cristã, liberta-me Espírito Santo, liberta-me Espírito Santo, de todo pensamento contra Deus, de todo pensamento contra Deus, de todo pensamento contrário a família, vem Espírito Santo, renova a minha fé, renova a minha coragem de testemunhar, o amor de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, que eu não queira aplausos, que eu não queira ser aceito, mas que eu queira fazer a vontade de Deus, liberta-me Espírito Santo, liberta-me Espírito Santo, de toda falta de conversão, de toda falta de conversão, de todo mundanismo, de todo mundanismo, de toda vontade de querer agradar esse mundo, de toda vontade de querer agradar esse mundo, cruel, cruel, que crucificou Jesus, que crucificou Jesus, eu não quero ser aceito por esse mundo, eu não quero ser aceito por esse mundo, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero testemunhar a palavra de Deus, vem Espírito Santo, me batiza nesta tarde, me liberta de toda opressão, do inimigo, das ideologias, da mágoa, da divisão, vem Espírito Santo, vem me convencer, a respeito do pecado, da justiça, do juízo, vem Espírito de Deus, faz a tua vontade na minha vida, me dá a graça, de ter aqui agora, um encontro pessoal com Jesus, um encontro pessoal com Jesus, que transforme a minha vida, eu renuncio em nome de Jesus, a toda ideologia, a todo pensamento, contrário a Bíblia, contrário a Jesus, contrário a fé, contrário a fé, eu renuncio a toda mentira, eu renuncio a toda mentira, a toda lavagem cerebral, a todo politicamente correto, a todo politicamente correto, que não me deixam aceitar a vontade de Deus, que não me deixam aceitar a vontade de Deus, eu renuncio a tudo isso em nome de Jesus, porque a minha família é de Jesus, a minha casa pertence ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e com os braços erguidos cantemos juntos, Somente em Ti construirei a minha casa, solta a voz, somente em Ti, construirei a minha casa, somente em Ti, construirei a minha casa, Somente em Ti, colocarei a minha esperança, somente em Ti, colocarei a minha esperança, Pois só em Ti, cante, eu só em Ti, minha alma achou descanso, minha alma achou descanso, mas só em Ti, Somente em Ti, eu só em Ti, meu alma achou descanso, menos forte, pois só em Ti, eu 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 só em Ti, Deseja te encontrar Como a terra seca Seja pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar Com os braços erguidos e o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Seja pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar E o meu coração Cante uma vez mais Deseja te encontrar Vem Espírito Santo Transforma nossa mentalidade Nos faz entender tudo o que ouvimos aqui Nos liberta da lavagem cerebral Espírito Santo Seja pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar Tirar os medos do nosso coração Tirar os medos do nosso coração E o meu coração forte e cantina E o meu coração Deseja te encontrar Deseja te encontrar Como a terra seca Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E rezemos E rezemos Consagrando a ela Que pisa na cabeça da serpente Virgem Maria As nossas famílias Os nossos filhos Nós consagramos a ti Virgem Maria A educação dos nossos filhos Sobrinhos, netos Cobra-os com seu manto E esmaga a cabeça da serpente Na vida das nossas famílias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém